O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Operação Cuibono. Além do ex-parlamentar, cinco empresas e mais 17 pessoas devem responder por fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal e desvios do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O repórter Elderson Mendes tem mais informações. As denúncias do MPF enviadas à 10ª Vara Federal de Brasília acusam o ex-PMDBista de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram citados o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, bem como o analista financeiro Lúcio Funaro e o ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. O esquema garantia vantagens indevidas que beneficiavam empresas mediante o pagamento de propina, que eram usadas tanto para o enriquecimento ilícito dos acusados como para o fundo de Caixa 2 de campanha. Alves teria recebido de Lúcio Funaro o valor de R$ 6,7 milhões durante o período de 2012 a 2014. Ao todo, o esquema distribuiu R$ 89,5 milhões. É o Desson Mendes para o TVU Notícias.